Começou a gravar, ó, a gente vai seguir com o mesmo esquema de antes, tá ligado? Então a gente faz os slides, aí eu chamo para dúvida terminando uma linha de raciocínio, tá ligado? Terminando determinado tópico ou uma determinada parte. Vamos lá. Primeiro de tudo, definição de moeda, né? Isso daí é uma controvérsia, se perguntar para um ortodoxo, eu acho que eu cheguei até a ver uma vez um vídeo do Milton Friedman, né? Que ele não conseguia definir moeda direito, né? E aí eu tinha falado que era tudo que era utilizado como meio de troca, né? Enfim, segundo Mises, a moeda é um meio geral de troca de uma determinada economia. Então, dessa função, vão derivar as outras funções de reserva de valor e unidade de conta, tá certo? Então, o primeiro passa a ser usado como meio geral de troca, e depois você começa a contabilizar o preço dos bens com base no cálculo monetário, certo? E aí também tem a reserva de valor, que quando você recebe um determinado montante de moeda, por conta dele ser um meio de troca, você guarda um pouco de poder de troca para uma transação futura. Do qual derivam suas demais funções, né? Como acabei de falar, também no mesmo livro do Mises, o Tier of Money and Credit. Seu surgimento no processo de mercado ocorre através do emprego de bens de demanda mais geral, né? Que são os bens que eles têm mais facilidade de ser vendidos, de ser trocados na economia. Eles passam a ser utilizados como intermediário de troca. Lembrando que tem aquela parada do... Aquela parada do... Caramba, esqueci o nome do cara. Do... Vê se você lembra, Marco. Aquele que fala o mito do escambo. Qual que era o nome do cara? O Nap? Qual? O Frederic Nap? Não, é outro. É um antropólogo. Esqueci o nome dele agora. Ah, eu sei o que você está falando. Eu tinha escrito sobre ele, mano. Ele nega a teoria do Menger, né? É, que ele tem um livro chamado Debit, que ele estabelece a teoria da origem da moeda num sistema de crédito. Mas, enfim, ele até fala que o Smith não considera a economia dos presentes, sendo que se você olhar no livro do Smith, né? A riqueza das nações, ele fala que ele considera a economia dos presentes, mas que a troca, ela se refere a transações que ocorrem entre pessoas estranhas, né? Que não se conhecem, para elas conseguirem comerciar e aproveitar das vantagens comparativas, certo? Mas eu esqueci agora o nome do cara. Eu vou até procurar aqui, porque eu tinha escrito sobre ele no meu artigo lá do... Explicando alguns erros, mas acho que o artigo do Thomas Selgin é o melhor, cara. Quer ver, ó, Debit, Book. Ele morreu, inclusive, esse cara. O David Grabber. Eu cheguei a fazer um... Eu cheguei a fazer um... Escrever brevemente sobre ele no meu artigo, mas eu acho que não ficou tão satisfatório quanto o artigo do... Do George Selgin, tá ligado? Sobre ele. Mas, enfim, a moeda, ela surge dessa relação, né? Você passa a utilizar intermediários de troca e, obviamente, se a moeda é uma... Não é obviamente, né? Mas é um postulado, é uma consequência lógica. Pelo fato da moeda ser um... Necessário para cumprir a função de unidade de conta, Até mesmo para você ter um sistema de crédito, Você precisa, anteriormente, de um meio geral de troca empregado, né? Aí entra até um conflito, né? Com o que o David Grabber, por exemplo, entenderia como moeda, né? Então, assim, para você ter um sistema de crédito, Principalmente um sistema de crédito complexo, como ele diria, né? Antecendendo a moeda não faria sentido, né? Porque uma das condições necessárias para que você tenha esse sistema de crédito complexo Seria o sistema de cálculo monetário, certo? Vamos lá. Ocorre através dos empregos dos bens de demanda mais geral, Como intermediário de troca. Isso ocorre, pois, nas etapas mais simples do desenvolvimento de uma economia, As relações entre estranhos, ao contrário das relações familiares e de amizade, Se formam por trocas diretas, que se tornam inviáveis Conforme essa economia atinge graus maiores de complexidade. Se a gente for fazer um exercício de microeconomia da troca direta, Eu não falo nem da caixa de AdWords, Eu falo de um até mais simples, Quando você vai entender vantagens comparativas, A gente sempre utiliza dois bens, certo? E o Mises fala isso também no Tier of Money and Credit, Que o Menger também, Que conforme vão surgindo mais bens na economia, Se torna cada vez mais difícil a multa coincidência de desejos Entre os agentes da troca direta, né? Então, eles assumem que a troca direta é uma troca que não tem uma vida muito longa, certo? Conforme a economia vai crescendo. Então, assim, por isso até mesmo é difícil, Até por não ter um sistema de contabilidade em termos de uma única commodity, Existirem evidências arqueológicas da troca direta, certo? Mas a troca direta existe, e existe até mesmo nos dias de hoje, Com alguns empreendedores menores fazendo permutas entre si, Quando eles não tem muito capital ainda para negociar entre si, certo? A troca direta, o escambo, Possui pouca evidência arqueológica, Tanto pela necessidade de, no mínimo, Uma moeda commodity para registro de pesos, Quanto pela brevidade acima relatada, né? Aqui eu já estou usando o Selgin, mas o Mises também fala isso no Tier of Money and Credit. O valor da moeda, né? Aqui que a gente vai quebrar, Que as relações monetárias são relações, Assim, são relações macroeconômicas, No sentido de que, Tangem toda a economia sendo o meio geral de troca, Mas ao mesmo tempo microeconômicas, Porque a moeda, ela possui, Variações de mercado em mercado, Que são diferentes no global, né? Então, não dá para a gente falar de alterações proporcionais no global, Se vocês assistirem aí na playlist de microeconomia, Eu também coloquei na playlist de escola austríaca, Eu falo um pouco sobre o efeito Cantillon e o efeito Ricardo, tá? É até importante, eu diria, até para requisito, Para essa aula de economia monetária, tá? Uma aula introdutória bem interessante, Para mostrar como são as relações da distorção de preço, Com base nos agentes individuais. Existe um certo conceito acadêmico, De que variações persistentes ao longo do tempo, Em médias de preço, O que a gente chama de inflação ou deflação, né? Porque eu coloquei variações, Não falei ser positivo ou negativo, Possuem relações a variações nos volumes monetários de uma economia, Ou seja, né? A variação, As variações persistentes nos preços, Dependem de uma variação nos volumes de moeda de uma economia, Embora haja discordâncias no papel específico da moeda, Na relação causal, Que conduz aos processos de expansão dos preços, Tal como os diferentes impactos da moeda na economia, No curto e no longo prazo, Assim como na definição de inflação, Já que, né? A escola austríaca usa a definição antiga, Não é a definição freestyle, Que a escola austríaca deu por motivos de conveniência, Não, Essa daqui era a definição de inflação, Antes dessa nova língua aí, Da academia econômica moderna, Mudar para a variação positiva, Na média de preços de uma cesta de consumo, Em 1903, Karl Hefferich lançou o desafio à escola austríaca, Para que os economistas da tradição, Preenchessem a lacuna deixada por Menger, E explicassem o valor da moeda, Pela teoria da utilidade marginal, Substituindo a análise da escola clássica inglesa, De Smith e Ricardo, Como um compartimento isolado, Aí tem as funções da moeda, Que são, Meio de troca, Unidade de conta e reserva de valor, Meio de troca, Usou a moeda para fazer transações de compra e venda, E não bens propriamente ditos, Reserbendo e entregando a moeda, Unidade de conta, Difícil comparar o valor de um bem com de todos os outros bens, Se não há uma base única de comparação, E é o que a gente faz em economia geralmente, Principalmente em estatística econômica, Que a gente coloca na mesma base de comparação, E a moeda exerce esse papel, Funcionando como maneira de comparar e contabilizar valores, Mesmo se estivermos medindo os bens distintos, Seria a avaliação de mercado da escassez relativa, Desse bem, Mas a escassez relativa sempre precisa de uma base de comparação, E nesse caso vai ser um meio de troca, Por isso que a gente tem, Essa função derivada dessa daqui, Certo? Porque você precisa primeiramente, Um meio universal de troca, De uma determinada economia, Para que você possa utilizar isso, Como uma unidade global de conta, Reserva de valor, Os agentes econômicos, Ao trocar um bem e serviço por moeda, Tem a opção de reter esse poder de compra, Para utilizá-lo em outro momento, Isso aqui nunca é perfeito, Porque os preços relativos sempre estão alterando, Na verdade, É um conjunto de bens, Que você pode comprar a um determinado preço, Uma cesta de consumo, Divisibilidade, A moeda deve ser divisível, Para facilitar as transações, Como com bens diferentes, E o fracionáveis, Então, Sempre falamos em relações, De quantidade de moeda, Por quantidade, De um bem determinado, Certo? Então, Uma determinada quantidade de bem, Tem um preço, E esse preço, A quantidade de moeda, Para ser trocada, E aí, Você tem essa analogia, Com a troca direta, De que quantidades de bens, Eram negociadas entre si, Certo? Entre o mínimo da disposição, A vender, Com o máximo da disposição, A pagar, O mínimo que o outro, Tem que pagar, Para você querer vender, E o máximo, O teto que ele vai poder, Que ele vai estar disposto a pagar, Daquilo, Vocês chegam, Num equilíbrio, Certo? Vocês vão chegando, Num equilíbrio a cada transação, E um valor, Que está entre esse mínimo, Do vendedor, E o máximo do consumidor, Durabilidade, A moeda deve ser durável, De modo a permitir, Que sirva de reserva de valor, O que eleva a sua aceitação, Certo? Porque, Obviamente, Se a moeda não durar, Não tem como, Ela ser utilizada, Para transações futuras, Se ela não durar, Em termos físicos, Portabilidade, A moeda deve ser portátil, Para facilitar, Para que ela possa ser transportada, Para outras transações, Etc, Também deve ser prática, O suficiente, Para ser estocada, Sem que impliquem, Custos proibitivos de estocagem, Como por exemplo, Usar animais, Como meio de troca, Certo? A tradição ortodoxa, Então, vigente, Era a TQM, Teoria quantitativa da moeda, Tá? Então, Aqui a gente já está, Entrando em outro tópico, Tem alguma coisa, Que vocês querem pontuar, O marco, Que vocês queiram perguntar? Não, Bem tranquilo, Nada, Muito bom, Então, Vamos seguir, Aqui tem bastante slide, Fudeu, Nem sei se essa daqui, Vai ser a primeira parte inteira, Vamos lá, De Irving Fisher, Da Universidade de Cambridge, Também tem outras, TQMs, Analisando os fenômenos monetários, Através de concepções objetivas, E mecanicistas, Como produto nacional, O PY, É igual, A delta, Como que era mesmo, Marco? A do Irving Fisher, Você lembra do Fisher, Qual que era a fórmula? MV igual PQ, Não, PT, É, PT, Monetários através de concepções objetivas, E mecanicistas, Como produto nacional, Ou velocidade de circulação, É, Produto nacional seria, Aqui é PY, MV igual a PY, Tem várias fórmulas, Diferentes de teoria quantitativa, Velocidade de circulação, Que é o V, Níveis gerais de preço, P, Etc, Que é a média de preço de cesta de consumo, E outros agregados, Indicadores macroeconômicos, Aqui é o que o Hayek fala, Você pode utilizar isso como indicadores para tomada de decisão, Mas você não pode colocar em relações como mudanças na fine structure, Que existisse realmente alguma mudança mecânica proporcional entre esses agregados, Porque na realidade, como esses agregados são heterogêneos, As mudanças também afetam de maneira diferente esses agregados, Assim, o que compõe esses agregados, especificamente, Que afeta de maneira diferente, Já na década de 30, A teoria da preferência por liquidez de Keynes dominava a principal corrente acadêmica, Sendo substituída pela reafirmação da escola monetarista, Da TQM, seguida da nova economia clássica, Na escola de expectativas nacionais, e assim por diante, Já a escola austríaca, em resposta ao desafio, Buscou a micro fundamentação da economia monetária, Com base no individualismo metodológico, Certo? Tá micro, Peraí que eu vou dar uma tossida aqui, Vamos lá, Conforme vimos, a moeda surgiu de commodities de demanda mais geral, Para possibilidade de trocas em economia complexa, Inicialmente foram usados como moeda do sal, O gado aí já tem custo de manutenção, O sal, por exemplo, ele acumula umidade, Aí ele se junta, etc, Forma pedra, O gado também, você tem um custo de manutenção, Você tem que cuidar, porque é um ser vivo, O trigo também, ele é um nutriente, ele estraga, ele é decomposto, etc, E apenas posteriormente metais preciosos, Que já teriam uma durabilidade, uma divisibilidade maior, Principalmente pó de metal, etc, E depois passaram a cunhar a moeda com base em uma gramatura, As substituições das commodities por outras ocorreram principalmente para atender os critérios das características da moeda que facilitam o seu uso, como acabei de explicar, Com o tempo, o advento dos bancos e a necessidade da portabilidade levou a possibilidade de se transferir as somas de metais por meio de certificados de depósito, Então você ia lá no banco, depositava uma gramatura de ouro, E aí você tinha um certificado de depósito que servia como uma certificação de que você tinha naquele banco uma determinada gramatura de ouro, E aí ao pagar alguém com aquele substituto de moeda, com esse certificado de depósito, Você transferia o título de propriedade de uma determinada gramatura de ouro para outra pessoa, certo? Então foi assim, os primórdios da moeda fiduciária vieram desse uso como substitutos de moeda, E daí que surgiu a noção de lastro, certo? Porque o lastro vem justamente da necessidade de ter uma determinada gramatura de metal precioso, Para que aquele título, aquele certificado de depósito tenha algum valor de mercado, certo? Que deriva da moeda anterior, que tinha a utilidade marginal como um bem de demanda mais geral, E posteriormente o valor dele passou a se basear na expectativa de poder de compra futuro, Utilizando como critério o poder de compra do passado, certo? Que são as relações dos preços relativos entre a moeda e os demais bens de uma economia. Dizem que a escola austríaca não considera expectativa, A nossa teoria microeconômica é totalmente baseada em expectativa dos agentes. O advento dos bancos, blá blá blá, Entancado. Entancado. Esses certificados eram transferíveis e suas características de portabilidade foram bem aceitas. O estado começou a encampar a emissão da moeda, Ah, boa parte do que está nesses slides, fora algumas adições, algumas mudanças terminológicas, Mas por questões técnicas. Mas a grande parte do que está aqui, eu peguei do Cristian Vambun, Então um grande abraço para o Cristian Vambun, Estou dando os créditos para ele, é óbvio, Eu pedi a permissão dele para poder estar transmitindo isso daqui para a trupe, Já que é da pós-graduação em escola austríaca. Mas ele já fez todo o trabalho completo que eu precisava fazer, De reunir um material explicativo de economia monetária em geral, Além de explicar a teoria monetária austríaca. Então, agradeço ao nosso professor Cristian Vambun por ter disponibilizado todo esse material, O cara é brabo mesmo, viu? Ele pode não ser tão famoso quanto o Biro, o Barbieri e os outros, Mas ele é um puta economista. O estado então começou a encampar a emissão de moeda, O que não necessariamente foi um avanço, né? Os governos começaram a obter ganhos de senhoriagem, Que é a diferença entre o custo de emissão e o valor de face, Que gera aquele poder de compra, Ao emitir moeda. Na fase seguinte começou-se a emitir papel moeda conversível, Originado dos certificados de depósito que eu falei, Que era um papel que valia uma determinada gramatura de ouro, Com lastro de ouro e parata, Tá? O padrão ouro. Ao longo do tempo a conversibilidade acabou, E a moeda passou a ter valor em função do seu uso como meio de troca, Não mais em função do seu valor como commodity, E aí, baseado na oficialidade do governo emissor, né? Na conferência de Bretton Woods, Primeiro teve a conversão para o padrão ouro dólar, Para só posteriormente você ter a abolição completa do padrão ouro, né? Então, só os Estados Unidos iriam manter reservas em ouro, Para lastrear o dólar, E o resto dos países teriam lastro em dólar, certo? E aí depois a gente passou para um padrão completamente fiduciário, É que a gente tem a diferença, né? Entre o dólar fiduciário e o dólar conversível, E aqui você tem, ó, vale uma prata, né? A cada dólar pagado sob demanda, E aqui só está um dólar, né? Então aqui você tem base em uma commodity, Base em escassez, né? De recursos, principalmente recursos metálicos, E aqui é basicamente um lastro, né? Que para substituir, né? O que a gente conhecia como lastro, Veio a tal da confiança no Banco Central, Mas o lastro na realidade seria o fato do depósito ser resgatável em moeda metálica, tá? Então quando você fala, Ai, qual que é o lastro do Bitcoin? O Bitcoin ele não precisa de lastro, O valor dele é derivado do uso como meio de troca dentro da plataforma, etc. O fato dele ser mais confiável que ele não vai ser tão inflacionado, Que ele tem uma blockchain que é baseada em uma prova contábil, De que aquilo não é uma moeda duplicada, etc. Mais pela escassez e pelo uso da plataforma como meio de pagamento, Do que, propriamente dito, Um lastro como seria no caso de uma moeda fiduciária, Que é herdada, né? De um padrão de substitutos de moeda, certo? Então vamos lá, tem mais alguma coisa que vocês queiram pontuar, Alguma dúvida que vocês tenham? Só queria fazer uma observação de O quanto é precisa a terminologia que o Mises usa Mas o Mises é muito bom, né? Eu gosto dos livros técnicos do Mises, cara Ele é bem analítico, tipo Ele é minucioso, cara Ele é cirúrgico, cara Por isso que eu não gosto de livro Igual esse aí, sobre dinheiro e inflação Que é transcrição de palestra, cara Eu vejo meu amigo Caio Ele lê um monte dessas transcrições de palestra Ele até comprou um box, né? Mas, cara, é problemático Porque você pega esses caras Que nem o Gustavo Machado Que lê em As Seis Lições E acha, nossa, olha como o Mises é um autor É um autor merda, né? Aí você fala, mano Imagina esse cara lendo a ação humana, tá ligado? Ele ia falar, caralho, mano O meu QI não tá preparado pra esse tipo de coisa, saca? Sim Quando o Mises dá pra ver isso Eu acho bem interessante, por exemplo No capítulo anterior Que o Mises define essas paradas Do substituto de moeda O que é moeda mercadoria Moeda crédito Moeda fiat E logo no capítulo seguinte Ele fala sobre Como o estado afeta a moeda, né? No caso No ação humana ou no Tear of Money and Credit? Não, no Tear of Money and Credit Faz nos dois É, só que daí, tipo assim Você vê assim O quão precisa é que Tudo aquilo que ele fez No capítulo anterior Ele começa a utilizar E você vê que Encaixa com maestria No problema tratado, tá ligado? Aham É, ele é bem cumulativo Cara, e o ação humana Ele faz bastante isso também, cara Aliás, ele faz exatamente isso É que o ação humana O problema dele ser um livro maçante Além da linguagem arcaica Do Mises Que não é nem tanto assim Na tradução É E o fato do conteúdo ser cumulativo Mas tem algumas coisas Que são simplesmente jogadas Você precisa ter uma leitura prévia Por isso que eu falo, por exemplo Que se você quiser ler o ação humana É bom você saber microeconomia Assim, pelo menos o básico, sabe? O macro também Teoria do capital Austríaca Não é um livro fácil Capítulo de preços monopolíticos É muito isso Precisa ter um certo E pesado em esse capítulo Em micro Ele é bem pesado mesmo Eu boei pra caralho Primeira vez que eu li essa porra Mas enfim Isso ocorre porque Deixa eu ver onde a gente parou Ah, hoje em dia O principal emissor e controlador Da quantidade monetária É o banco central Mas não só ele emite moeda Isso daqui é Economia monetária básica Os bancos comerciais Os bancos comerciais São aqueles que recebem Os depósitos à vista Então você vai no caixa eletrônico Deposita uma quantidade de papel moeda Então eles também emitem moeda Chamada moeda escritural Então você fala Ah, moeda digital É uma moeda É uma revolução Não, não é Tanto pelo bitcoin Mas até mesmo Há muito tempo atrás Os bancos já emitiam Através de cartão de débito Através dos saldos bancários Você já tinha moeda escritural E também emprestavam Moeda escritural Para outras pessoas Através de empréstimo bancário Então dessa forma Ele poderia emitir moeda Com base Nas reservas fracionárias Então você teria que ter Uma porcentagem Daquela quantidade De moeda escritural Que você ia Que você ia multiplicar Então você tem Um multiplicador bancário Em macro 1 A gente aprende bastante isso Nossa, estou com uma Irritação no nariz Então Em macro 1 Você tem Um multiplicador Keynesiano Que você consegue Multiplicar o crédito Com base Em uma determinada Fração Daquilo Que você mantenha Em reservas reais Isso ocorre Porque os depósitos À vista Que não recebem juros Têm de estar sempre Disponíveis para saque Mas os bancos Observaram que a maioria Dos depositantes Não sacam dinheiro Prontamente Isso daqui Aí tem aquela discussão Que até o Uri Que falou que não é fraude Cara, depende Se você acorda isso Através de contrato Com os seus depositários E eles estão dispostos A assumir esse risco Realmente não é fraude Agora Do jeito que é feito Realmente é uma forma De fraudar o seu dinheiro Do jeito que é feito No Brasil E Além disso Também tem a questão Do Do compulsório O depósito compulsório É uma Quantidade Obrigatória Que os Que os bancos comerciais Têm que Depositar nos caixas Do banco central Isso serve para controle De liquidez também Na economia monetária Então quando você Reduz o compulsório Você reduz A quantidade Que eles têm Que depositar Nos caixas Do banco central Isso aumenta A liquidez Então é uma medida Monetária Expansionista Quando você aumenta O compulsório É a mesma coisa Que aumentar A taxa de juros Por exemplo Você reduz A liquidez Certo Só que no caso Da taxa de juros Você tem uma meta Da taxa selic Que é A sistema especial De liquidação E custódia Que é a taxa Básica de juros No Brasil Então uma medida Monetária Contracionista É uma que Reduz a liquidez E a que Reduz a liquidez No caso Seria o aumento Do compulsório Porque isso aumenta A quantidade De moeda Que os bancos Comerciais Têm que depositar Nos caixas Do banco central Certo Então é bom A gente já ir Se familiarizando Principalmente falando De economia monetária A respeito Das medidas Que o estado Toma para aumentar Ou diminuir A liquidez do mercado E geralmente As medidas Que são chamadas Tanto fiscais Quanto monetárias De expansionistas São medidas Que visam Aumentar o consumo A demanda agregada Que a demanda agregada É consumo Mais investimento Mais gastos Do governo Mais o saldo Da balança comercial Exportações Menos importações Certo Então é importante A gente Como a gente está Tratando de economia monetária Passar por toda essa parte Conceitual Para depois Analisar Através dos modelos E a crítica Dos modelos Inflacionistas Certo Vamos lá Corre porque Os depósitos À vista Que não recebem juros Têm de estar sempre disponíveis Para saque Ou seja Liquidez imediata Mas os bancos Observaram Que os depositantes Não sacam dinheiro Prontamente Isso lhes confere A habilidade De emprestar Uma parte da moeda Que recebem Via depósitos Recebendo juros Mantendo apenas A outra parte Em caixa Caso alguém Meia sacá-la Assim Cria-se moeda Escritural Sistema financeiro E os meios de pagamento Tá Então A gente já terminou Quem emite moeda Mais alguma coisa Que vocês queiram Pontuar Dúvidas Questions About that Está lhe boa Dê buena A questão contratual Ali do reserva funcionária Dá uma polêmica Filha da puta Ah dá Dá O soto O soto O ropa Não é nem econômica É uma questão contratual Mesmo É Dá uma briga É e tem um O Fernando Que já está desse lado De que não é fraude Mas isso daí É dentro do selva É muito relativo Acho que não tem nem discussão De que é fraude No sistema atual Eles discutem Uma questão Mais hipotética É Se fosse acordado Aí não seria Mas Os contratantes Teriam que estar dispostos A assumir esse tipo de risco Os meios de pagamento Tem Tem ainda a questão Que o ropa O soto Eles não consideram Como contratos válidos Mas É muito que ir pra mim É Aí já é uma Uma discussão Mais ética Tá ligado Mais Deontológica Os meios de pagamento Consistem primariamente De dois componentes PM e PP O papel maior De poder do público Que é o que é Transacionado Normalmente Cara Isso daqui Hoje em dia É menos Porque Hoje em dia Moeda mesmo Moeda Que você utiliza Na transação Do dia a dia É mais moeda Escritural Moeda de cartão de crédito Alguns chamam até De moeda plástica Mas é moeda escritural Moeda que tá lá No teu saldo bancário Então papel moeda Em poder do público Mais moedas metálicas Mas seriam moedas metálicas De centavos Por exemplo Certo Depósitos à vista Nos bancos comerciais Que criam moeda Os depósitos à vista Dos bancos comerciais Também são chamados De moeda bancária E moeda escritural Isso daqui É a maior parte Do sistema atual Eu tenho Inclusive Tô com uns trocados Aqui Onde tá minha carteira Tô com uns trocados Aqui Mas dificilmente Você pega isso daqui Uma nota de 20 Até porque Roubam muito Dinheiro Dinheiro escritural Dinheiro escritural Não Dinheiro Papel moeda mesmo É até perigoso Você manter Hoje em dia O ladrão vai roubar Mais celular Um negócio que ele consegue Vender rápido Conseguir uma grana fácil Mas o Papel moeda mesmo Hoje dificilmente A galera usa É mais cartão de crédito Cartão de débito Moeda escritural Como o banco central Por força da lei Curso legal forçado E os bancos Comerciais Em função de fidúcia Ou confiança Emitem moeda O conjunto Das duas instituições É conhecida como Sistema monetário Então O banco central Por força da lei Como tendo monopólio Monetário Ele é muito moeda Monopólio entre aspas Porque os bancos Comerciais tem Multiplicador bancário Juntos eles formam O sistema monetário E antigamente O banco do Brasil Exercia algumas Isso está no Simonsen O banco do Brasil Antigamente Exercia algumas Funções de banco central Então Não existia uma Autoridade monetária Única Com o banco central Eram autoridades monetárias Agora se você me perguntar Você me pega Porque me foge a memória Quais eram as funções Do As funções Do Banco do Brasil Na exerção de Política monetária Eu acredito que era mais Relacionada a crédito Mas eu estaria palpitando Nesse sentido O sistema monetário O sistema monetário Faz parte do sistema financeiro Que também inclui Outras instituições Bancárias Que não recebem Depósitos à vista Logo não emitem moedas Como bancos de investimento Como BNDES Por exemplo De fomento Financeiras Etc O sistema monetário Emite os meios de pagamento Na sua versão básica O agregado monetário M1 A base monetária Consiste em uma medida Monetária ainda mais básica A partir das quais São calculadas as demais Inclusive o M1 A base monetária É chamada de High Powered Money A moeda de alta potência De alto poder Alto poder de compra Por isso Utilizam a anotação H De High Powered Money A base é composta Pelo papel moeda Em poder do público O PMPP Que a gente já viu Que é o papel moeda Emitido Menos o que está Em poder do sistema monetário Ou seja O que as pessoas Utilizam para transacional E a moeda dos bancos As reservas bancárias Que vamos chamar de beta Certo? E as reservas bancárias Aqui o que a gente falou Moeda escritural É a que é mais utilizada Hoje em dia Logo a base monetária H É o PMPP Mais beta Em que beta É R multiplicado por DV Agora eu esqueci Porque ele tinha colocado O DV e o R Agora eu esqueci O que significava Deixa eu procurar Hum Deixa eu ver aqui Mano eu tinha colocado Uma legenda Explicando o que era o R O que era o DV Velho R vezes DV Depósitos à vista Eu sei que é isso Agora o R Mano eu vou ter que achar Nos slides do Cristiano Vumbum Deixa eu colocar Beta Beta É a reserva bancária Será que é o multiplicador bancário Vezes o depósito à vista Eu acho que é o multiplicador bancário Vezes o depósito à vista Que era o multiplicador Que era 1 sobre esse Não me falha a memória Porque se a moeda escritural Ela é baseada no multiplicador Do depósito à vista Provavelmente é isso Mais tarde a gente vai ver Esse R é um somatório De 1 até 3 De RI Ou seja, em outras palavras O R é a soma dos R Que serão definidos O R 1, 2, 3 Certo? No que constitui a base monetária A base monetária É igual a 1 mais 2 O papel moeda em poder do público O 1 E o 2 As reservas totais Dos bancos comerciais E aqui a gente vai dividir Em outras partes Moeda corrente Em depósitos do banco central E aí os depósitos do banco central São o compulsório Como eu falei para vocês E os voluntários Que são os bancos comerciais Depositam voluntariamente Note que o PMPP Não é baseado Numa taxa de juros Que eles recebem antes Como por exemplo o CDB Que é um título bancário Você compra ele E você ganha um juros Baseado nos empréstimos interbancários Porque existe uma regulamentação Do banco central Que eles tem que fechar no positivo E por conta disso Os bancos emprestam dinheiro Uns aos outros Para se manter E a gente já tem Um oligopólio bancário E o mais legal É que o oligopólio Se retroalimenta Um banco vai ajudando o outro Com base em regulamentação Do banco central Para você ver como funciona O nosso sistema brasileiro Note que o PMPP Não inclui os itens 2.1 e 2.2 Mas a base monetária sim Ou seja A base monetária É a soma desses dois Aí você já diferenciou A base inclui Todo o PMC Que é o papel moeda Dos bancos comerciais Agora eu já esqueci Mano, é muita sigla Mais as reservas Do banco central Aqui a gente Tem um pouquinho Da terminologia Dos agregados monetários PM é papel moeda emitido Que é o papel moeda Mais as moedas metálicas Emitidas pelo banco central PMPP Papel moeda Em poder do público O papel moeda emitido Menos o papel Moeda e moedas metálicas Em poder do sistema monetário Que é o banco central E os bancos comerciais O agregado M1 É o papel moeda em poder do público Mais os depósitos à vista Onde os depósitos à vista São os depósitos à vista Ficou meio redundante Isso daqui M2 É o M1 Papel moeda em poder do público Mais depósitos à vista Mais títulos federais Em poder do público Como por exemplo Os títulos de tesouro direto Que é uma plataforma Para você comprar A dívida pública Tanto o tesouro selic Quanto o tesouro direto Prefixado Certo Menos o que estiver Em poder do tesouro nacional E do sistema monetário M3 É o M2 Mais depósitos de poupança Menos o que estiver Em poder do tesouro nacional E do sistema financeiro E o M4 É o M3 Mais depósitos a prazo Então Você vai vendo Que a liquidez Ela vai diminuindo Primeiro você tem A moeda já corrente Aí depois você começa A pegar Títulos de dívida Depósitos a prazo E aí vai diminuindo A liquidez Papel moeda Papel moeda emitido PME Aqui tem a fração Que está em posse Do banco central Imposto dos bancos comerciais É um pouco menor E o PMPP É a maior parte Do papel moeda emitido Base monetária O H Base monetária É o papel moeda emitido Menos o que está em posse Do banco central Nós diz que isso é a diferença Do papel moeda Em poder do banco central Reservas bancárias Dos bancos comerciais E as reservas Dos bancos comerciais No banco central Então Essas daqui São as compulsórias Como a gente fala Do depósito compulsório Que eles são obrigados A Que os bancos comerciais São obrigados A depositar No banco central Para reduzir a liquidez Do sistema financeiro E as voluntárias Certo São as reservas Que os bancos mantêm Como no caso Da reserva fracionária Papel moeda Em poder dos bancos Comerciais É menor E papel moeda Em poder do público É maior Teoricamente Aqui no Brasil É difícil A gente circular Esse tipo de moeda Agora E tem até mais valor Porque é um dinheiro Que não pode ser rastreado E etc Note que isso é diferente Das reservas bancárias Depósitos à vista Nos bancos comerciais Porque os depósitos à vista Eles se baseiam No multiplicador Você pode emitir Mais moeda Através de moeda Moeda escritural Mais papel moeda Então você vai diminuindo A liquidez Porque você vai adicionando Títulos Que tem tempo de resgate Principalmente Os títulos a prazo Do M4 Certo Então é isso Aqui é o balancete Do sistema monetário Eu sou péssimo em contabilidade Eu tomei DP em contabilidade Então vou ser bem honesto Aqui pra vocês Que essa foi a parte Que eu mais Quebrei um pouquinho a cabeça Quando eu estava Em economia monetária Então a gente tem aqui O ativo Do Banco Central As reservas bancárias Moeda corrente Junto ao Banco Central O voluntário Que é a reserva fracionária Compulsório Que deposita no Banco Central A gente tem os empréstimos Os títulos Que também Ele vai receber dinheiro O ativo é tudo Que vai dar um encame Vai trazer dinheiro Para os bancos comerciais Imobilizado O passivo Os depósitos à vista Os empréstimos a pagar Ou seja O que eles vão ter que pagar De empréstimo Para os credores Depósitos de poupança Depósitos a prazo Demais exigibilidades Outras exigências Outros compromissos E o patrimônio líquido Recursos próprios Aí tem o balancete Do Banco Central Esse daqui é dos bancos comerciais Esse daqui é dos bancos centrais Reservas internacionais Que seriam as divisas As moedas estrangeiras Empréstimos ao Tesouro Que o Tesouro Nacional Tem que pagar Para o Banco Central Como títulos de dívida pública Hoje em dia No Brasil Devido a austeridade fiscal E a legislação O Banco Central brasileiro É proibido De financiar A dívida pública Quem financia são as pessoas Diretamente através da Plataforma do Tesouro Direto Empréstimos aos bancos comerciais Com base na taxa de redesconto Do compulsório Títulos públicos federais Moeda corrente Empréstimos de outras Entidades públicas Imobilizado Entre outros Aqui o passivo dele É o papel moeda emitido O depósito de reservas bancárias Dele, né Os voluntários e compulsórios Também Depósitos do Tesouro Recursos deles, né Recursos próprios Empréstimos externos Blá, blá, blá Certo Balancete do sistema monetário inteiro Aqui você tem as aplicações Do Banco Central Os títulos públicos federais Empréstimos ao Tesouro As reservas de divisas Do sistema monetário inteiro Então você junta O Banco Central Com os bancos comerciais Tá legal Empréstimo a outras entidades públicas Aplicações dos bancos comerciais Rendendo uma determinada taxa de juros Empréstimos ao setor privado Tanto por BNDES Não porque é banco de investimento Então não vale Mas seria empréstimos ao setor privado Dos bancos comerciais Principalmente, tá Títulos públicos e privados Aplicações internacionais Mobilizado Passivo O passivo monetário O papel moeda em poder do público Que veio lá do Banco Central, né Todo papel moeda emitido É uma parte dele Maior parte dele Depósitos à vista dos bancos comerciais Que formam o resto Do papel moeda emitido Recursos não monetários Imóveis Que de repente São leiloados De construções Que não conseguem pagar O empréstimo, né E aí Através de leilão Eles têm esses passivos Na verdade Fazendo parte do patrimônio Depósitos a prazo De novo Aparecendo aqui Porque é o somatório Do banco comercial Com o Banco Central Depósito de poupança Saldo líquido Depósitos do tesouro Empréstimos a outros países Pelo Banco Central E o saldo das outras contas Beleza? Então, guys Tem mais alguma dúvida? Nossa, isso daqui Cai muito, velho Em concurso de banco Em essa parte De economia monetária Também Nas provas de economia monetária Isso daqui cai bastante Isso daqui é importante A gente Prestar atenção Com a lógica disso daqui Porque caem muitas perguntas De quanto se cria Ou destrói moeda Mas vocês têm mais alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram pontuar? Feedback da aula? Tá, tranquilo Bem analítico É, essa parte aqui É mais Decoreba, tá ligado? Então Tem algumas coisas Que são meio Meio chatinho Mas É bom pra gente ter Pra consultar, certo? Vamos lá A variação na quantidade De moeda Quando se muda É o passivo monetário E variação No mesmo sentido No ativo Ou passivo Não monetário Do sistema monetário Certo? Que é aquilo Que a gente viu em cima Os recursos não monetários Do sistema monetário Do banco central Dos bancos comerciais Cria Se destrói moeda Se se eleva Ou reduz O passivo monetário É a variação E o high power money É definido Pelo papel mais Do poder do público Mais as reservas Dos bancos comerciais No banco central Tanto depósitos Tanto compulsórios Quanto voluntários Certo? Tá, e aqui tem um esquema De criação de moeda Certo? Sistema monetário E sistema não monetário Certo? Então a moeda Vai do sistema monetário Para o sistema não monetário E o haver não monetário Vai do sistema não monetário Para o sistema monetário Certo? Pode ocorrer Que a variação positiva Da moeda E a variação no ativo Do sistema monetário É maior que zero Então os dois são positivos Ou a variação positiva Quando a variação Na quantidade de moeda Vai ser positiva E a variação Passivo não monetário Vai ser negativa Qualquer um desses dois casos Destruição de moeda É na direção inversa Certo? E de forma análoga Você tem a inversão Dos sinais de desigualdade A variação Da quantidade de moeda Com a variação do ativo Do sistema monetário E a variação do passivo Não monetário Que é esse daqui Certo? Sistema de reservas fracionárias Sistema no qual Os bancos comerciais Não são obrigados A manter uma relação De um para um Entre o valor dos depósitos À vista E o valor das reservas bancárias Que os mesmos detêm A todo tempo Isso significa Que os bancos Podem emprestar valores Que na verdade Podem ser instantaneamente Sacados por terceiros Certo? O sistema funciona Da seguinte forma Os correntistas Depositam Uma quantidade monetária x Em suas contas correntes Tem o direito De sacar e usar esse valor Prontamente Assim que desejarem Mas os bancos Percebem que os clientes Não sacam em média Mais que uma proporção Caralho 32% Agora Y% de x Ok Eu não sei Se isso daqui Foi na hora Que eu fui Copiar e colar O slide do bumbum Mas isso daqui Está mal formatado Aparentemente Consenso acadêmico Da maior parte Dos economistas É que a inflação Se define por aumentos Persistentes nos preços Como a gente falou Lá em cima Mais especificamente Médias de preço De cesta de consumo Tanto livros Introdutórios Como o do Manco De introdução à economia O geral Quanto dedicados Exclusivamente à macroeconomia Como o Blanca Defina a inflação Em termos de aumentos Persistentes E portanto Não episódicos E temporários Então é até contraditório Falar de Inflação temporária Em termos de transitoriedade Como Jerome Powell Tinha feito O presidente Do Banco Central O FED Durante a condução Da política monetária Americana Ao longo da pandemia O aumento geral Dos preços Só tem uma possível Causa A queda Na escassez Relativa Da moeda face Aos demais Bens na economia O que não implica Necessariamente Num delta M Você poderia ter Uma variação Global Dos bens Não monetários Da economia De modo que A moeda Perdesse Poder de compra Porque os bens Se tornariam Relativamente Mais escassos A variação positiva Na oferta monetária Reduz a escassez Relativa da moeda Em relação aos demais Bens na economia Ou seja Você aumenta A quantidade De dinheiro Na economia E ela fica Mais abundante Em relação Aos demais bens Porém Nada impediria Que o aumento Da escassez Relativa Dos fatores De produção Que diminuiria A produtividade De forma geral Reduzindo a quantidade De produtos E aumentando Seus preços Por exemplo Fosse um Fator causal Da mudança De tal Escassez Relativa Mas teria que ser De todos os fatores De produção Não fatores de produção Específicos A um determinado mercado Certo? Apesar de menos provável Sem que houvesse O consumo de capital Causado por mal Investments Apesar de ser Possível Porém Menos provável Então Essa questão Do consumo De capital Por exemplo A expansão monetária Também causa Expansões sustentáveis Que a longo prazo Consomem capital E reduzem A capacidade produtiva Não só no sentido Físico Mas no sentido De valor No sentido Da escola austríaca De valor O capital É o valor Avaliado em termos De preços de mercado De toda a estrutura De produção Certo? Então Quando os recursos Não monetários São aplicados Para uma determinada Um determinado objetivo De produção Que requer mais recursos Ao longo da cadeia Para que sejam finalizados Esses processos de produção E não existia Esse acúmulo de recursos O suficiente Para finalizar Esses projetos Muitos daqueles Bens de capital Que são construídos Não podem ser reconvertidos Para outras finalidades De produção E por conta disso Você inutiliza o capital Isso é consumo de capital Dentro da escola austríaca Porque ele perde Valor de mercado Certo? Então Esse é um ponto Que eu já cheguei A bater Na questão Na aula de teoria do capital E também coloquei Num post Fazendo uma Uma nota Em relação Às aulas de teoria do capital Como vimos Na aula de teoria do capital Erros de proporções Macroeconômicas Que levam ao consumo De capital Possuem causas monetárias Pois falseia o cálculo econômico De escassez relativa Dos fatores poupados E disponíveis Para expansões Sustentáveis Na indústria As explicações Contudo Devem se pausar Nas distorções De preços relativos Pois o padrão De distorção monetária Corre através De decisões De gastos individuais Como Eu demonstrei Utilizando Microeconomia No vídeo Da série de micro Que também está aqui Na playlist De escola austríaca De efeito Cantillon E efeito Ricardo Certo? Apesar de ter Algumas coisas Que eu mudaria Porque tem Algumas coisas Erradas Mas coisa pequena Que não afeta O decorrer Do vídeo Tanto de consumidores Quanto de firmas Então Consumidores Seria a parte De escolha Do consumidor Você tem O trade off Entre os vários bens As curvas de indiferença E o quanto você pode gastar Que são as linhas orçamentárias Já do lado Das firmas Você tem As isoquantas E os isocustos Que seriam As decisões Entre capital E trabalho Das firmas Claro que é sempre De uma forma Bem simplificada Então No termo De heterogeneidade Da escola austríaca Tanto consumidor É Se defronta Com uma quantidade Muito grande De bens Também afirma Se defronta Com vários bens De capital E bens intermediários Diferentes E não são Capital homogêneo Como a escola Neoclássica Geralmente coloca Mano Não sei Quantos helicópteros Passam Aqui na moca Em casos De cisnes Negros Como o da pandemia O maquinário Pode perder valor Com a restrição Das atividades Produtivas Porém Por outro lado Ao desempregar Mesmo que temporariamente Os bens de capital E o trabalho Complementar O desgaste Do capital físico Também é suspenso Sem gerar custos De manutenção Adicionais Não significa Que os anteriores São anulados Além disso Na retomada Das atividades Produtivas É natural Que o capital Volte a ser apreciado E volte a aumentar Em valor O pior dos efeitos Seria o consumo Dos fatores complementares Aos bens de capital Com a produção Estagnada Certo? Principalmente Porque o consumo Ele também seria reduzido Mas se ele for mantido Por exemplo Como foi no caso Aqui Da condução Da pandemia Foi intensificado Por políticas Macroeconômicas Expansivas Na crença implícita De que o aumento Do consumo Levaria a superação Das limitações De produção E até mesmo Manteria A atividade econômica Mas a grande questão É que você está Consumindo capacidade Produtiva Ou que esta última Limita-se unicamente Pela má vontade De atingir o pleno emprego Dos fatores de produção Estado que Na melhor das hipóteses Levaria a um estado Estacionário Do crescimento De capital E na pior delas A um consumo De capacidade Produtiva Volta Deixa eu ver Quantas 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 slides Falta Reflexo do consumo De capital Na indústria Ah, aqui eu coloco Só tem mais dois slides Então Peraí Só tem mais dois slides Então Então vai ter aqui O reflexo Do consumo de capital E aí a gente já vai Aqui para a bibliografia E aí a gente já Continuar na próxima Então vamos lá Aqui eu falo um pouco Sobre o PIN-PF E cara Eu acho que todo austríaco Tem que se atentar A essa pesquisa Do IBGE Eu vou até colocar o link Deve estar nos meus links Salvos do Google Chrome Para vocês acompanharem O lançamento desse relatório Tá certo É produção industrial Mensal Produção física O relatório do IBGE Que coloca a variação A variação marginal Da indústria A cada mês Certo Então você consegue ver As grandes categorias As indústrias específicas Certo Desde definições de mercado Mais específicas Até as mais amplas Isso daqui é muito interessante Para quem estuda A teoria de capital Estuda a teoria do ciclo econômico Cara É até mais importante Que você se ater Ao IPCA Ao IGPM Também é importante Você se ater Às médias de preço Mas principalmente À produção industrial Um dos resultados Para os quais Se chama pouca atenção No Brasil e no mundo Mas que a escola austríaca Já alertara É a perda Da capacidade produtiva Consumo de capital É de preocupação geral A queda Na atividade industrial brasileira Porém muitas vezes São identificadas As causas erradas Como a ausência De investimento público Como a gente viu Naquele Rect Que a gente fez A maratona Do Brasil Metal Indústria de bens de capital Quando for exatamente Esta causa Da insustentabilidade Do crescimento Industrial brasileiro Ou seja A ausência De recursos não monetários Os efeitos Do estímulo Ao consumo Somado As restrições À produção São visíveis Nos índices De preço Mas o que realmente É preocupante São os índices De atividade industrial E o último relatório PINPF Que saiu pouco Depois dessa gravação A produção Pouco antes Dessa gravação A produção industrial Brasileira Acumulou uma queda De 4% Sendo o sexto mês Consecutivo de queda Isto daqui É a produção global Produção industrial global Do Brasil E o setor de bens de capital Vinha apresentando Até então Um descolamento total De seus complementos Bens intermediários E dos bens de consumo final E continuando Essa tendência Representando alta face Representando alta O setor de bens de capital Representou alta face A queda nas demais etapas Da cadeia produtiva E dos seus complementos A variação mensal Do setor de bens intermediários Foi de menos 2,7% Ou seja 2,7% negativo Retração Enquanto os bens de capital Ainda apresentam Taxa positiva de 5% Seguindo a tendência Os bens de consumo duráveis Apresentaram queda Com menos 21% Uma queda mais significativa E os bens de consumo Semi não duráveis Variação de menos 6,3% Cara, a Selic agora Está em uma onda De alta De política monetária Contracionista Para segurar a inflação A Selic agora Acho que está em 9,25% Deixa eu ver como ela está agora Selic hoje Deixa eu entrar no valor data Porque o valor data É sempre um valor aproximado Não é o valor exatamente Deixa eu ver como está aqui No valor data Pior desempenho Inflação IPCA no acumulado de 2 meses 10,74% E a Selic está quase na inflação 9,25% Aqui está 9,15% Mas eu estou falando da meta Não da efetiva Certo? E mesmo com a Selic Nesse patamar O Roberto Campos Neto Ele demorou muito Para desgosto do avô dele Nosso querido Economista austríaco Com o Hayekiano Roberto Campos Ele demorou muito Para reagir Com a galopada Dos preços E o IGPM Já estava a níveis gritantes O IPCA também Já estava muito preocupante Certo? E mesmo com o Von Boom Por exemplo Falando que o lado fiscal Ao contrário Que os ortodoxos São muito Preocupados Muito Como é que fala? Obcecados Com esse problema fiscal Fala que o Brasil O problema do Brasil é fiscal Etc Foram mantidas medidas Assistencialistas de pandemia Principalmente de renda mínima Certo? E isso Eu inclusive já escrevi um texto Sobre isso É algo que também Retroalimenta a inflação Até porque São necessários outros reajustes Conforme o consumo Não lastreado Em produção prévia Vai aumentando Sem contar que o fato Das políticas expansionistas Terem Tornado A exportação Mais barata E mais lucrativa Para os produtores Principalmente de proteína animal Etc E isso fez com que Hivesse um desabastecimento Do mercado interno Também Isso não é culpa Do capitalismo malvadão Isso não é culpa Do efeito É culpa Da causa Ah é o É o câmbio Mas o que desvaloriza O câmbio É a própria desvalorização Monetária Face A moeda que é usada Como benchmark Não dá para dizer Que é outra coisa A nossa moeda Vale menos que o dólar Naturalmente Já porque o dólar É a moeda De reservas mundiais Mas também Com políticas expansionistas Com um país Que não tem uma economia Do tamanho da americana A nossa moeda Vai desvalorizar Mais que eles É claro que existe Flight to quality Que os investimentos Passam a Se movimentar Para títulos americanos Em momentos de incerteza Isso é natural Mas isso é intensificado Por as políticas expansionistas Que consomem Capacidade produtiva E diminuem O poder da nossa economia E o poder de compra Da nossa moeda Consequentemente Porque aumenta A escassez relativa Dos bens Certo? Então cara Não existe mágica Não adianta Você culpar o efeito E não querer admitir A causa Certo? A causa É as políticas expansionistas Eu queria muito Poder fazer mágica E ajudar todo mundo E ajudar os pobres Os pobres estão morrendo Mas cara A realidade é essa Não dá para fazer mágica Não dá para materializar Recursos magicamente É a lei de Lavoisier Na natureza Nada se cria Nada se perde Tudo se transforma Os bens são finitos As nossas necessidades E desejos São infinitos Certo? Sempre temos necessidades Novas Desejos novos Certo? Então cara Não adianta você achar Essa crença Neo-mercantilista De que Ah, eu vou gerar Um Eu vou gerar Dinheiro Eu vou gerar moeda Eu vou gerar poder de compra O pobre vai estar em melhor situação É só uma questão de distribuição Não é cara A escassez existe A escassez É um dado da realidade Não é um dado do capitalismo Não é um dado De contingência histórica Certo? É uma relação Humana Com a limitação Da natureza Cara Não é Você não vai revogar A lei da gravidade Mudando o sistema econômico Não é assim que o mundo funciona Certo? Visto que os bens intermediários Vamos lá Voltando né Queda de 21% Dos bens de consumo Semi não duráveis E a variação De menos 6,3% Seguindo a tendência Acima descrita Tá? Então Os bens de consumo Semi não duráveis Menos 6,3% Bens de consumo duráveis Menos 21% Então ele caiu mais Do que os semi não duráveis Visto que os bens intermediários Principalmente por causa Dos microchips Tá? Bens de consumo duráveis Por exemplo Carros Hardware Coisas que precisam Dos microchips Que estão em maior escassez Relativa durante a pandemia Apresentaram uma queda Na produção Exatamente pela escassez Do fator de produção Escassez do insumo Escassez do bem intermediário Que são os microchips Utilizados na produção Desses bens Visto que os bens intermediários São complementos Dos bens de capital Assim como o trabalho É mais do que visível A escassez de fatores De produção Para a finalização Dos projetos De maior prazo Por mais que existam Negacionistas econômicos Que se dizem Ser pró-ciência Os dados são claros Os dados são claros É óbvio que O dado em si Não fala nada Você precisa de uma teoria Prévia para explicar os dados Mas Aplicando no contexto Os dados Mostram claramente Que existe uma escassez Dos fatores complementares De produção E que não dá Para finalizar Esses projetos Por mais que você Viva no mundo De unicórnios E ache que Como aquele Maluco do twitter Que ficou me perseguindo Ficou apaixonado Por mim lá O Porra O cara que estava Com a foto Do Al Patino O Uncap Godfather Cara A realidade é essa Os dados estão contra ele Sabe O cara não sabe Nem deflacionar Uma porra De um indicador Aí quando eu mostro Que ele tem que deflacionar Ele não sabe nem Qual Média de preços Ele tem que usar Para deflacionar o PIB Sabe Então Cara é complicado Essa galera Tá em outra realidade Fala que você é contra a realidade Mas Cara Eles estão Vivendo num mundo De unicórnios Onde Mano Simplesmente as limitações Do mundo não existem Tá ligado Então É bem complicado Visto que os bens intermediários São complementos do bem de capital Mais do que visível A escassez Enquanto a indústria De bem de capital Acumula um crescimento De 30,7% As demais etapas acumulam Face a novembro de 2020 Taxas mais modestas Indústria geral 4,7% Bens intermediários 4% Bens de consumo Também 4% Somando os semi Não duráveis Contabilizando Os duráveis Outros Outros insumos Importantes Como microchips Como eu acabei de falar Possuem aplicações Industriais Múltiplas Também aumentam A escassez relativa Dos diversos bens De consumo duráveis Que necessitam dele Aumentando O seu preço E afetando Não só o consumo Em si Mas mercados relacionados Como o de transportes O Uber Por exemplo Você tem Escassez de carros Mas você também tem Um aumento No preço da gasolina Devido a políticas Internacionais Cartéis de petróleo Entre outras coisas Que aconteceram No meio da pandemia A própria inflação Monetária E também o Uber Tem outros problemas Que eles não quiseram Repassar a tarifa Porque a maior parte Da receita do Uber Vem das pessoas De menor renda E aí Eles fizeram O que o Estado faz Congelaram o preço E congelaram Preço máximo Seria no caso Das tarifas Das corridas E isso gerou o que? Uma sobredemanda Uma escassez de oferta Então É isso Que temos por hoje E na próxima aula Nós continuamos Guys Considerações finais Alguma coisa Que vocês tenham De dúvida Que vocês queiram Falar da aula Não Muito bom Bom Então eu espero Que vocês tenham gostado Hoje mais tarde A gente vai fazer Uma das lives Só que Na plataforma roxa Eu não vou falar Muito dela aqui Porque Eu quero evitar Chamar tanta atenção Assim pra ela Beleza Vejo vocês Mais tarde E quem tá assistindo Aqui Não se esqueça De se inscrever Deixar aquele like Fazer Comentários De dúvidas Ou algumas coisas Que vocês queiram Pontuar Certo Cara Economia monetária Não é Minha área De especialidade Eu sou um cara Mais de microeconomia Mas Eu tentei Dar o meu melhor Aqui Eu acho Que ainda Deixei Algumas lacunas Algumas coisas Que eu posso Até Suprir Na outra aula Porque eu acho Que algumas coisas Faltaram Legendas Algumas coisas Deram pra deduzir Mas teve Algumas lacunas Como o multiplicador Então Se teve alguma falha De rigor Não deixem de comentar Eu já fiz até Um vídeo Super bacana Baseado Num comentário Do inscrito char Sobre Microeconomia Que Eu tinha cometido Um erro Num comentário Do Drops De monopólios naturais Que me ajudou A render Um vídeo Super Foda Que Muita gente gostou Então Não deixem De Fazer esses pontos Mesmo que eu coloque Só um Comentário Na descrição Por isso Quem estiver assistindo Sempre leia a descrição Dos vídeos Porque se eu colocar Alguma errata Ou algum conteúdo Adicional Ou alguma coisa Que eu queira Que eu acho Que pô Eu não falei disso Mas é importante falar Alguma legenda De repente Que as vezes faltou Na hora de gravar Mas depois eu me liguei E já adicionei Sempre olhem A descrição Dos vídeos Porque ela sempre tem Um conteúdo adicional Bem legal Complementar E importante Da aula Tá bom Então Nos vemos No próximo vídeo E muito obrigado Pela atenção Principalmente Quem assistiu Até aqui Tchau 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 Tchau